O João é um homem forte Mas, na altura que ele está sentado na Fanda Ai, eu te sinto leio de comer, sinto leio de todos sentado Olha, já comecei a desacartigar a cartinha de chamada da Eva de João Gostas muito dele, não gostas, João? É, isto é como se fosse meu filho Eu quero ajudar o pequeno a crescer e a ser uma mãe Tu vens aqui e se eu partir um doiga e vens desenterrar uma cozinha que eu vou deixar ali, prometo? Nada de perguntas A segunda coisa que vim aqui te pediram Vamos escreveres uma cartinha Hum? Então é assim Meu amigo Espero que esta cartinha te encontre de boa saúde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá João João, o que aconteceu? E teu homem? A morte foi esta serra para me levar Se assusta, João Lá em cima não querem demônios Não querem demônios Cortar a esta gente, a única coisa que eles ainda têm é o que lhes resta Mas o que é que lhes resta, pai? Oh, filha A esperança A esperança Amém.